A piscicultura é muito forte na região noroeste interior do estado de São Paulo. A criação de peixes em tanques rede em Santa Fé do Sul foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com o Sindicato Rural e apoiada pelo deputado estadual Itamar Borges, que na época era prefeito da cidade. Após a criação do consórcio entre municípios da região e com o apoio de prefeituras e câmaras municipais, a piscicultura foi crescendo, atraindo investimento e transformou a região na maior produtora de tilápia em tanque rede do Brasil. O cultivo controlado de peixes pode ser realizado de várias formas, como por exemplo em tanque rede, em açude e em tanque escavado. Segundo estudiosos, é uma área promissora no país por conta do mercado consumidor, do clima e dos recursos hídricos. Itamar Borges trabalhou junto com os produtores, entidades e associações do setor pela adequação do decreto que regulamenta, simplifica e desburocratiza a atividade. Debateram, sugeriram e elaboraram em conjunto esse decreto que foi editado e publicado. Foi um trabalho de construção e ação política do parlamentar. Com isso, a aquicultura paulista deu um importante passo rumo ao desenvolvimento. O novo decreto atende as necessidades do piscicultor, do produtor, sem deixar de proteger o meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento da atividade e para a geração de mais emprego e mais renda. Agora, entre os principais pontos do decreto, estão a dispensa de licenciamento para até 5 hectares de viveiro escavado, barramento e mil metros cúbicos de gaiola. Os piscicultores precisam apenas de um cadastro na Secretaria de Agricultura. Para quem passar da área descrita no projeto, o licenciamento será simplificado e com mais objetividade na hora da solicitação. Uma outra boa notícia é que o valor do licenciamento diminuiu mais de 90%, caindo de R$ 21 mil para apenas R$ 2 mil. Após muito trabalho e luta do deputado Itamar Borges com a Secretaria da Agricultura, lideranças políticas e representantes do setor, o governo do estado assinou o decreto que concedeu melhor equilíbrio tributário ao pescado paulista com relação aos produtos de outros estados. A medida garante maior competitividade aos produtores de pescado e fortalece a indústria paulista, gerando desenvolvimento econômico para os municípios, emprego e renda para a população. Legenda Adriana Zanotto